A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse é o meu curso. Bem-vindos ao Departamento de Música da USP. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que eu posso dizer é que a música nos proporcionou muitos momentos de leveza, de confraternização, de companheirismo. A CIDADE NO BRASIL 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 Papai, papai, oi jo, aonde vai papai, oi jo? Vou depressa por aí, vou fazer minha folia com os filhos de Gandhi Que a nossa turma é alinhada Sua, é sorrir, vai ser Tumba, lacaxe, dá pra chorar Tumba, lacaxe, dá pra chorar Tumba, lacaxe, dá pra chorar Qualquer dia vai se acabar Todos vão sorrir Voltou a esperança É o povo que foi solto O céu vai crescer Amanhã Tumba, lacaxe, dá pra chorar Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu sonho como um final, eu sonho como um final, a resposta. Não percam. Eu sonho como um final. Às 17 horas, no mesmo dia... A gente verá uma live no Facebook do Berro com integrantes da Orquestra Errante conversando, 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 conversando. É hora de contar histórias às nossas crianças, de explicar a elas que não devem ter medo. Não sou um pregador do apocalipse. Não dá com o verbo, não dá com o verbo, que é ver não custo um Havaian. Não dá com o verbo, que é ver não custo um Havaian. Não dá com o verbo, que é ver não custo um Havaian. Não dá com o verbo, que é ver não custo um Havaian. Não dá com o verbo, que é ver não custo um Havaian. Não dá com o verbo, que é ver não custo um Havaian. Não dá com o verbo. Não dá com o verbo, que é ver não custo um Havaian. Não dá com o verbo, que é ver não custo um Havaian. Não dá com o verbo, que é ver não custo um Havaian. Não dá com o verbo, que é ver não custo um Havaian. Não dá com o verbo. 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 Amém. Amém.